E aí Começou já lá, Juninho? Instagram já. Ali no Insta já tá, né? Galerinha, como eu falei pra vocês, será que eu já gravo aqui desde o louvor, né? Já começa, Juninho? É, depois eu... Pronto. Tudo está preparado aqui, meu irmão. A casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora, somos dois ou mais, encontrei meu coração disposto a queimar. Hoje, todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, agora, pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória, pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. 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 Santo é Santo Santo é Santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu és Santo Só Tu és Santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Só Tu és Santo Só Tu és Santo Só Tu és Santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Eu tomo, você tem que ir para o barulho. Você está sentindo, você está vendo? Você está sentindo, você está sentindo, você está sentindo, você está sentindo. Eu tomo também de ti, divino de tua honra, eu tomo também de ti, divino de glória. Pai, os céus declaram a tua beleza, Senhor. Pai, Deus abençoe todas as mãos e manifestam a tua glória, Senhor. Pai, os santos cantam, os santos cantam que tu és santo. Pai, nós que somos terra, estamos cheios da tua glória, Pai. Reconhecendo que não há outro além de ti, reconhecendo que somos dependentes de ti, Pai. Só tu és digno de toda a nossa oração, por isso, Senhor, que seja engranecido, vontade de adoração. Pai, receba o nosso louvor, como cheio do suado, Jesus. Pai, só tu és digno, só tu és digno, só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, Senhor, só tu és santo. Quer mudar o meu? Quer mudar o meu? Deixa eu dar boa noite aqui primeiro pra galera. Tantos os mãos que estão aqui com a gente, quanto o pessoal que tá online ali. Pra quem não sabe, bom, acho que a galera que tá online sabe o meu nome é Déia, né? Estão nos meus canais, né? Mas eu queria contar um pouco da história desse culto. Que pra mim, independente, assim, do número de pessoas, ele é um começo de trabalho. E a gente nunca pode esquecer dos pequenos começos. Então, durante a minha vida inteira, na música e no ministério, eu pude participar de começos. Eu não sei que tinha que ir com isso. No auge do gospel, eu viajando pro Brasil inteiro, pro Cátiz Bardem, a Oficina G3, alguém me chamava pra fazer um primeiro culto de alguma coisa. Mas foi assim minha vida inteira. Trinta anos frequentando primeiros cultos de alguma coisa. E eu acompanhava de perto o crescimento desses trabalhos. O primeiro deles foi na minha casa. Hoje é uma igreja. Igreja Batista Renovada do meu Penteado. É minha igreja hoje. E eu sempre tive essa vontade de começar um trabalho, sabe? E nos últimos dias... Eu até tava contando numa live que a gente tava fazendo antes de vir pra casa. Tô com a minha filha no carro. Nos últimos dias tem sido... Eu não sei se é só comigo. Eu não tenho conversado muito em fala com o Davizinho. Apareceu hoje, eu já catei pra cantar. Mas nesse começo de 2020, eu entrei assim numa certeza. Esse é o ano. Aí começou diferente o ano, cara. Começou muito agitado o mar, assim. E a gente encara o que tá acontecendo. Mas aí me veio uma palavra no carro agora. Porque quando o mar tá muito agitado, é porque Deus tá movendo as águas e... E o vento de Deus sopra onde quer, né? E Ele tá nos conduzindo pro propósito dEle, nossa vida. Eu falo muito de propósito, com essa questão de mentoria e tudo mais. Mas o que vale é o propósito de Deus. Se a gente tá aqui hoje... É essas pessoas que estão aqui, cara. É esse povo que tem que tá aqui hoje. E eu sou assim, cara. Nunca vou esquecer de nenhum de vocês, cara. Tenho certeza que vocês largaram alguma coisa que tá aqui. Né? Largaram, cara. Mas eu sei que Deus tá vendo o coração de vocês. E conecta, né? Nesse momento aqui com Ele. Porque esse é o propósito. Esse trabalho... Deus já me deu esse nome há algum tempo. E eu venho tentando implementar esse trabalho. E tentando, e tentando, e tentando, e tentando. Até que eu entreguei pra Deus. O ano passou, o outro ano passou. E conversando com o Lê, pastor aqui da Way House Church. Cara, começa. O Nicola também. Cara, Deus tá te chamando. Ele vai começar, começar, começar. Cara, não é questão de começar. É questão de obedecer. É um sim, cara. Que você precisa dar na sua vida. Pra que as coisas dele comecem a acontecer. E a gente tá aqui, eu sei que tem um propósito. E eu sei que quem assiste e me segue na rede social. É gente que tem ministério. É gente que tem carreira, muitas vezes. É gente que largou tudo. Assim como eu, 30 anos atrás, larguei tudo, cara. Não é? E hoje estamos aqui, adorando o Senhor. E valeu a pena? Valeu a pena, cara. Claro que valeu a pena. Cada sim que você dá pra Jesus, vai valer a pena. Você sabe aquela, os caras que cantam, vai valer a pena? Quando um dos nossos três. Quando eu vai valer a pena. Quando eu vou fazer ideia, eu não tenho animales. Doces palavras te darem Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te indusco Frendente com acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei, te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frendente com acredito E que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Você sabe que músicas são histórias, né? Eu queria saber de vocês dois Se existe alguma música Que tem história com a tua vida Por exemplo, Nicolás Eu acho que não só na minha vida Mas na vida de todo mundo aqui Houve uma música Que através da gente foi tocado E até nos ajudou Na nossa conversão Eu acho que a história de todos aqui Não foge muito do padrão E sempre houve aquela música Que quando a gente ouviu Tocou a gente E a partir daquele momento A gente não foi mais o mesmo, né? Porque a música Ela tem Esse poder de entrar em nós E a nossa alma De uma maneira assim Sobrenatural Ser alcançada Por intermédio do amor de Cristo E tem uma música Que até que era da Linval Se chamava Consagração Foi uma música que Marcou a minha história Na conversão É uma música que Diz a respeito Daquilo que Realmente Jesus representa pra nós Manda Não sei nem se eu lembro Porque faz muito tempo, né? Eu já vim aqui, ó Já vim aqui Me ajuda aí Me ajuda aí A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo Meu amor Eu te louvarei Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus Com meu viver Cantarei E contarei As tuas Oras Pois por tuas Mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o ser Que Nele Isa Toda a terra Celebra-te Com cânticos De júbilo Pois tu és O Deus Criador Toda a terra Celebra-te Com cânticos De júbilo Pois tu és O Deus Criador A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra A honra A glória A glória A força A força A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A glória 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 Acho que na verdade Toda a música Que tem história É uma música Que ela se perpetua Pode ver Até o secular A música que a gente chama de secular Mas é a música do mundo Não é do mundo Nem secular Toda a música que não fala Do Deus Ela também Acho que tem histórias Se perpetuam Para pensar Tem música que não é cristã Mas ela Tipo Vai para sempre Os caras cantam Principalmente as românticas Quando o cara escreve para a amada Entendeu? Ou ela escreve para o amado Enfim E a música Ela fica para sempre E agora imagina A gente canta a nossa história de vida E o que mais conecta com as pessoas É a história Eu posso palestrar Durante horas As pessoas vão ficar Ah que legal Que legal Mas quando eu começo a contar uma história É como se eu Pum Aí eu tenho a atenção das pessoas Sabe? E é até uma técnica De retenção De atenção de público Para quem é palestrante Você sente que você começa a perder Ou você quebra o padrão De alguma forma Ou você conta a história Então Eu tenho até um conteúdo Que eu fiz esses dias Quando a boa música Ela tem boa história Acho que não tem uma pessoa Que não tenha uma música Que não tenha mudado a vida Eu tenho história Com aquela música Do Ademar Grande 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 é Grande é o Senhor E o digno de louvor Na cidade Do nosso Deus Seu Santo Monte Grande é o Senhor Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória Que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Nossas nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois o Senhor Pois sou tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E céu Queremos o teu nome Me agradecer E agradecer E agradecer E agradecer-te E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Confiamos em teu infinito amor Pois o Senhor Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu 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 Vamos cantar essa aqui, ó. Se eu vender-se tudo que tenho, em troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece o amor. Se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ser a chave do reino, e ser a chave do reino, vou conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Yeshua 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 Ah Ah Yeshua Ah 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 Yeshua Yeshua Ah 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 Yeshua Ah 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 Amém. 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 Daqui a pouquinho a gente canta aquela música...